E hoje é um grande dia muito especial para vocês, acho que para todos nós também, mas mais para vocês, vocês estão lindos, parabéns tá? Eu creio que vai ficar marcado essa união, vai ficar marcado, Deus vai abençoar vocês muito, tá bom? Eu sempre vejo você e eu, em um novo pós-swing, em algum lugar na flor da heat, e todos os nossos filhos têm bebês, isso não é o que é, isso não é o que é, isso não é o que é, am eu supposed to let you go, cause I don't know, but you never even said goodbye, you never even cared to try, to tell me baby was about a lie, were you lying when you said forever on that night, cause we were happy you were dressed in white, am I a golden hour still inside, cause we only talked about the weather, am I a golden hour, so were you lying when you said forever I'm staring at my ceiling fan, and I see your face on my wall, you're screaming that it's on my hands, while I'm sleeping in the hall, this wasn't how it's meant to be, so am I supposed to let you go, cause I don't know, but you never even said goodbye, you never even cared to try, so tell me baby, was it all a lie, were you lying when you said forever on that night, cause we were happy you were dressed in white, am I a golden hour still inside, cause we only talk more than the weather, am I somegy and his little kids in black se dynamite, like you said no weather, man, are you thinking about the weather now, so you'llù Buckle been Againtime, you're going to be one only, you'll each other, they're going to be you Demрий, you're going to be the one illustrated on us, you're going to be the way, you're going to be the wise, you're going to be the same one, you're going to be the same, you're going to be the same but you're going to be the same, you're juntos agora, deixando a casa do pai, da mãe, se unindo sendo uma só carne então vocês vão se conhecer melhor o casamento vai acontecer o que? vocês vão se moldar vocês vão começar a ser lapidados deles vão começar a se encaixar se entender amém? pode ter certeza disso, no amor ele está em vocês, pode ter certeza vocês vão ver certeza amém? chegou o grande dia, né? aleluia depois de duas tentativas quem diria aquele menino de 17 anos seria o amor que eu tanto pedi a Deus você é o fruto de dois anos de oração e agradeço a Deus a você por ter paciência comigo porque enrolei você cinco meses, né? então passou nove anos e aqui estamos sei que já deve ter lido essa carta aqui porque esqueci ontem no quarto até aqui, né? ai, ai, ai mas você sabe que te acho lindo que você é o amor da minha vida todinha claro que não é mil maravilhas, né? nada é perfeito ainda mais quando estou com fome vida esse momento foi sonhado eu acho que desde da barriga da minha mãe porque é difícil encontrar uma pessoa mais sonhadora do que eu e não seria tão perfeito se não fosse com você às vezes é lentinho, né? mas é uma pessoa justa te admiro muito você será o pai maravilhoso protetor carinhoso e sei que vai dar muito amor para os nossos filhos deu, né? eu poderia ficar aqui o dia e a noite falando de você mas o pessoal quer aproveitar a festa depois, né? só peço a Deus que sempre cuide e proteja a nossa família eu te amo enfim, chegou o grande dia esperado por muito tempo e adiado por duas vezes haja coração para aguentar isso agora vai não foi agora sim novamente não meu Deus que agonia porém hoje estamos aqui nesse dia tão especial para nós Thais quem diria uma pessoa que tinha preconceito por causa da minha idade também não culpa você por isso pois há nove anos atrás eu tinha apenas 17 anos quando eu dei meu primeiro oi a você conversamos por alguns meses até nos encontrarmos pela primeira vez lembro até hoje quando cheguei na Unisc em minha bicicleta acho que você se decepcionou se arrependeu no momento bom, hoje vejo o que valeu a pena esperar pela chance que você deu ao nosso namoro hoje eu quero agradecer por você deixar eu provar que a nossa diferença de idade não importava e sim a nossa vontade de fazer dar certo acho que deu né hoje estamos aqui para provar isso agradeço muito por ter me suportado tanto tempo não sei como você conseguiu isso mas tudo bem até porque eu passei trabalho e passo até hoje para você estar com fome mas no final o que realmente importa é o nosso amor enfim já foram nove anos de amor felicidade momentos bons momentos ruins é claro e graças a Deus com muita saúde e que venham muitos mais parabéns pelo nosso dia observação quero agradecer por todos vocês que fizeram uma forcinha para estar aqui hoje com a gente compartilhando este momento tão especial bom, acho que eu já falei demais viva o nosso dia viva o nosso dia viva o nosso dia viva o nosso dia no distance between nothing to break us oh, we're going past infinity on our little island that's where we're hiding when I close my eyes I am lost in sight I will find you swear I will find you there's a dark blue sky but I close my eyes I will find you swear I will find you I just know I wanna be with I wanna be free so if I close my eyes I got you in mind I wanna be with I wanna be free so if I close my eyes I got you in mind I got you in mind I got you in mind I got you in my mind I got you in mind I got you in my mind Obrigado.